Olha o cavalinho aí Ah é, adeus Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá pegando peixe ali alguma coisa. Ah, a tartaruga subiu de novo. Ah, a tartaruga é ali, né? É. Aqui é o caminho dos pescadores. Ah, é um sonho de muita gente vir aqui. Daqui a pouco começam a chegar as pessoas e começam a puxar o arrastão, né? Eles fazem isso com o ordenamento de uma pessoa responsável. Aqui dá pra ver o portal também de entrada lá. Ah, dá pra ver, é. Olha na frente, aquele branquinho lá, o portal de entrada aqui de Arraia do Cabo. Essa aqui é a Praia Grande. Ô, Luciano, tem quantas praias aqui mesmo, aqui no Arraia do Cabo? Não, são sete praias. Sete praias. Que coisa linda. Outra vez eu não entrei ali, não vem? Foi. Vou mostrar aqui o caminho dos pescadores. Agora vamos voltar aqui, os caminhos dos pescadores aqui, em Arraia do Cabo. Aqui, ó, isso aí é a Praia Grande. Vamos voltando aqui, bicicleta, aqui é a bike. Vamos que vamos passear mais um pouquinho aqui na Praia Grande. Já voltamos aqui do caminho dos pescadores. E essa é a Praia Grande aqui, de Arraia do Cabo. Olha aí, cruzeirinho. Só pedalando. Esse cavalo é bom pra correr o vaquejado, hein? Esse é bom, ó. Olha aí, ó. Vamos pedalar aqui, em Arraia do Cabo. Olha aí, pessoal. Isso aqui é a Praia Grande aqui, em Arraia do Cabo. Então, é uma das praias que você vem ver o pôr do sol, é aqui, ó. O machado eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês aí do pôr do sol aqui, da Praia Grande. Aqui tá a estátua de Frada Alessandra. Está aqui perto não, não sei se... Olha a estátua dela aqui, ó. Olha o tamanho aqui dessa praia. É conhecida como Praia Grande, porque é grande mesmo. Vamos pedalar aqui na Praia Grande, em Arraia do Cabo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL